Anki de seleções é atualizado e a Celesta Brazuca assume a liderança, pelo menos no videogame o Brasil tá bom e eu espero que o Perebinha um dia represente nossa Celesta e busque o Hexa. Perebinha Júnior não vai a lugar nenhum, é o que tá cravando o time do esporte, então por essa notícia a gente já consegue ver que sim, o esporte acabou comprando os direitos de imagem e o passe aí né, do pericão. Ele vai jogar então pelo time e eles não querem vendê-lo pro Southampton. E não é só isso, além do Southampton que é só um rumor, tem oferta já concretizada do Heiden Yen e também do Nesse. Mas Perebinha só pensa em subir e de repente conquistar o título aí da Série B, moleque tá muito bem com o esporte, segunda posição a um pontinho da liderança que tá com a Chape. Molecão também tá na oitava posição da artilharia a cinco né, a metade dos gols do Léo Tocantins artilheiro da Série B. Perecão não vive só de fazer gol, mas também dá assistência, o moleque é o quarto ali com cinco passes pra gol. Já vamos cravando então, o Perebinha por enquanto tá dizendo não pro futebol europeu e seguindo aqui no esporte, a gente tem que fazer nossa carreira antes de ir pra um time europeu né. E temos aí o Guarani pela frente, temos o Coxa, temos o Fortaleza, três jogos numa única semana. Perebinha vai chegar mano, quebrado. E ainda teremos o Brusque na décima oitava rodada, quem sabe até a ponte na última do primeiro turno. Então vamos lá, Série B do Campeonato Brazuca, esporte versus Guarani, os times já estão a campo e se você tá assim ó, de queixo caído com essa imersão, túnel de acesso nas cores do time mandante, o estádio idêntico ao do time mandante, isso aí é só no Google's Pet. O melhor pet da história já feito pra PES 2021, pra você adquirir é o primeiro link na descrição. E além dele, que é a primeira opção, tem a opção também lá né, que vai com o jogo junto, caso você não tenha o jogo original. E tem mais, caso o seu PC não rode o PES 2021, tem o pet pra 2017, tem o pet pra 2013, todos 100% atualizados. E pra galera do EA FC 24, também tem a atualização, o melhor pet do mercado pra ele. Lembrando que isso tudo é pra PC, e caso você tenha um PS4 ou PS5, tem os Option Files, que são as atualizações que levam no máximo o seu console. Tem pra PES 2020, tem pra 2021, e se você também não tiver o jogo, tem eles nesse link. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Bora lá então, autoriza o árbitro já, deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro. Pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Perebinha, inclusive já tem um monte aí pra galera que é membro. E não é só do Perebinha os vídeos hein, você vai ter atualização sempre de todas as séries que estão rolando aqui no canal, vídeos antecipados. Primeiro ataque é do Bugre hein, o Guarani meteu uma fatiada ali na frente, o atacante saiu de cara com o goleiro, mas puxou tanto que ficou sem ângulo pra dar o chute. Vamos lá Pericão, boa moleque, tem passagem o garoto, já pediu ela a linha de fundo, rolou pra trás, o sexto passe pra gol, ficou madurinho, madurinho. Ih, deram mal hein, se deram mal, Pericão, ajeita, chama ali no toque, a bola é no loirinho, Pericão passou, não, o cara botou essa bola na frente velho. E acabou que, mano, eu nem vi, eu apertei sem querer, eu juro pra vocês, eu acho que a gente deu um carrinho ali né, vamos ver, cara, ai, nossa, nem tava olhando na jogada. Bora que bora moleque, já tem o time passando, Pericão já pediu essa, vem na braba, vai pra cima deles, Pericão, que isso, que lance, entortou na moral, merecia esse gol, a gente escondeu a bola do cara mano. Chamou pra dançar, irmão, vai Pericão, de novo, de novo, de novo, olhou, soltou a bomba em cima, vamos tocar, Perebinha. Tem jogada, tem domínio do Pericão, ele tenta trazer marcação, não vem, prepara aí, pó parar, pó parar, né, se for pra dar esse chute aí é pedir pra não fazer gol. Tem jogada, tem jogada, Pericão, vai pra dentro deles, garoto, solta esse tapa, vem pro chute, camisa 11, Pericão tava ali esperando. Mais Esporte Recife, mais Pericão, vai passando, enfiada de bola no camisa 11, forcei demais esse passe, defesa do Guarani ficou pressionada, reta final de jogo, tá no drama. Tão metendo mais um zagueiro ali pra segurar o 0x0, mais um Esporte que é a vitória, e Pericão já pediu, é agora, vai moleque, capricha, preferiu o tapa, bate pro gol, bate pro gol, meteu no camisa 11. E a tomar banho, né, mas tá marcado o que, impedimento? Não tinha, cara, não tinha impedimento. Olha o nosso camisa 11, que chance ele teve, velho, ele chutou pra fora, tá no apagar das luzes, o Guarani tentando a chegada pra bater pro goleiro do Esporte defender. Tá aqui, tá aí, meu camisa 21, é o Thiago. Vamos lá, vamos lá, moleque, domina Pericão, pode ser agora, tem que ser agora, Pericão, já tocou, aí ele vai perder a bola, se embananou, conseguiu salvar, hein, tá na jogada, Pericão, aí eu que perdi, eu que perdi, mano. Fim de jogo 0x0, gente, agora já tá dois jogos sem marcar. E bora que bora, Couto Pereira pra cima do Esporte, aliás, pro Coritiba, a gente tem que voltar a vencer no campeonato, o Perebinha tem que voltar a meter bola na rede. Quem sabe aí nessa bola parada, hein, vamos ficar aqui no esquema de um rebote, bateu o goleirão, defendeu, defendeu, defendeu estranho, mas salvou o gol do Esporte. Bora time, encosta Pericão, já pede essa garoto, só solta aquele passe maroto, vamos correr pra grande área, pode ter cruzamento, não vai ter não, hein, já demorou pra caramba. Aqui o Pericão puxa pra direita, ajeitou o corpo, mandou em cima da zaga, e vamos ter escanteio, na baguncinha, tem bola, tem bola, chegando, tirou a zaga. E a sobra, vai chegando, vai apertando, rasga ali, mas é lateral ofensivo, o Pericão aparecendo pro jogo, só esperando a braba. Domina garoto, já ajeitou, capricha Pericão, vai pra dentro, cadê a opção, prefere voltar, tem mais, tem mais time, ajeita essa. Pericão passou, isso, isso, vai, 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 brigou, bateu direto, o goleiro defende, a gente tentou, foi mais um cruzamento, né. Aí, outra jogada, Pericão de novo, recebendo mais uma, protegeu, tomou a pancada e o pênalti. Ah, mano, Pericão xingando o juiz aí do jogo, pra mim foi, hein, pra mim foi, mas segue o fluxo, Pericão de novo, já deixou. Ah, ele tava impedido o Romarinho, caraca, mano. Bola na frente, dominou, voltou, Pericão, caiu, não foi nada, segue o lance de novo. Achei que ele ia puxar ali, a gente já deu o carrinho pra pressionar. Pericão se esforçando, correndo, mas não tá dando certo, mano. Bola não tá sobrando pra gente. Ó o zagueiro do Curitiba, o atacante, já se deu mal, o Romarinho dispara, Pericão vem acompanhando. O que que o Romarinho quis fazer da vida? Mano, ele correu, correu pra perder essa bola. E aí, tem jogada do coxa, meteu essa, dominou o atacante, devolveu de frente pro gol pra gente tomar 1x0. Opa, vamos lá, vamos lá, Pericão tomou dele. Vai chegando o garoto, fintou, bonito, seco, na trave, na rede. Vai dar gol contra a Marton, nem aí, é do esporte. Pode contar que é do Pericão, é do Pericão, véi. Olha aí, mano, disse e não foi. A gente cortou o zagueirão, bateu seco na trave e voltou no goleiro. Ganha, ganha, escapa ali, Pericão. Vai pra linha de fundo, garoto. Só chama, consegue virar, olhou pro meio, meteu o passe. Ah, caraca, mano. Maluco travou, véi. Empate, mais um jogo sem vencer, terceiro empate seguido. Vamos lá então, hein, mano. Zília do Retiro é vencer ou vencer. Agora mudei até o uniforme pra ver se esse amarelinho aqui dá sorte. Porque, caras, a gente já tá sendo ameaçado de sair do G4. De time brigando pela liderança. Três resultados ruins já nos colocaram nessa situação. Vai dominando, Perebinha tentando abrir espaço. Meteu um três dedos, um camisa, dez na cara do goleiro. Deu vacilo. Vacilo, a zaga do Fortaleza e o Alan Ruiz. Bota lá dentro. Olha aí o lance, cara. Com o Perebinha dominando. Os dois zagueiros batendo cabeça. A bola na medida pro camisa dez. Vamos, Pericão. Dá velocidade, garoto. Acelera essa jogada. O Fortaleza marca mal. O Pericão abriu espaço. Meteu a bomba e pênalti. Tem pênalti. Ah, ele não vai dar, rapaziada. Vibrou meu joystick. Se vibrou o joystick é pênalti. Na hora do chute do Pericão, ó. O maluco ali, zagueiro, mano, atropelou a gente. Ah, tá muito roubado essa parada, hein. Tá muito roubado esse negócio. Vai cobrar curtinha? Tô aqui então, ó. Se cobrar curtinha, eu tô de fora. Mando essa. Pericão. Aí domina. Vamos pra dentro deles, Pericão. Só chama, garoto. Abre o jogo. Na verdade, ele manda pro meio. E tem esse chute fácil pro goleiro. Pericão. Vamos lá, garoto. Entortou, carregou. Vai, brigou no pé de ferro. Tá com a gente. Rola aqui, mano. Meteu um bolão. Ah, que isso. O Romarinho é ruim demais, cara. Ele é o pior jogador do nosso time. O cara não acerta nada. Subiu sozinho e errou a cabeçada. Bola com o Pericão. Aí já perdi também, né. Eu também não posso falar muito não, que ultimamente a gente não tá balançando a rede. É agora, é agora. Pericão. Chegou de elemento surpresa. Tocou essa bola pra fazer mais um. Esporte Recife. Segunda assistência. Cara, tá marcado impedimento. A cara de malandro, de sem vergonha do auxiliar, vai. Mas realmente o cara marcou bem, né. Tava impedido. Acaba o jogo. 1x0 assistência do Perebinha. Mas temos que voltar a marcar. Mas pelo menos o time ganhou. E adquirimos a habilidade de especialista em pênaltis. E cara, tem mais habilidade aí, maneira pra gente treinar? Ou de repente a gente pode focar no overall? Eu acho que eu vou pegar, mano. Malícia permite os jogadores cavarem falta quando estiverem com a bola. Pode ser uma boa, né. A gente cavar uma falta ali e de repente um pênalti. 40 dias a gente já tem essa nova habilidade. E conferindo a situação, subimos. Estamos ali em terceiro. Três pontinhos da Chapecoense. E só vai, hein, manos. Agora mais um adversário é o Bruce. Que a gente meteu um quarto uniforme aqui. Lindão. Eu acho muito maneiro essas variedades. São nove variedades pra vários times aí de Série A, Série B, Europeus. Aqui no melhor patch pra PES 2021. Você sabe, link na descrição. Tem bola, tem bola. Não manda essa por cima. Manda ali no talento. Boa, Pericão, pro Romarinho. Deu bom. Deu bom demais. Finalmente o Romarinho fez alguma coisa que é importante. Ele deu assistência pro Ortiz. E o cara pulou ali. Olha que maneira essa cutscene de comemoração. O cara foi lá pra galera, irmão. Bora, Perebinha. Bora, garoto. Tocou essa. Já passou, pai. Já limpou. Ai, Jansson de novo. Esse cara tá matando a gente. Toma todas. Agora, agora. Agora não tem Jansson pra marcar. Perebinha Júnior. Tá dentro. É gol do Esporte Recife. O segundo do homem do Esporte. Do homem gol. Do homem gol do rubro negro. Pernambucano recebe essa já. Ajeitando e batendo. Letal no cantinho. Perebinha Júnior. Colamos na liderança novamente. Curitiba e Chap 37. A gente tá com 36. E é nesse pique. Pericão oscilando bastante. A gente tá em nono ali com 6 gols marcados. O Perotti da Chape. Agora já alcançou o Léo Tocantins. Os dois aí com 11 gols. E nas assistências, a gente é o terceiro colocado, né? Pericão assistente. Um garçom de qualidade. E tamo lutando aí pra ser o líder. Na lista de ofertas, seguem as duas ali. E aquela do Saltempton era só, mano, um rumor, né? Não se concretizou. E aparentemente o Perebinha vai decidir ficar aí no futebol brasileiro. Mesmo na Série C. A gente quer subir e de repente conquistar o primeiro título. Já vamos aí pra última rodada do primeiro turno. E o Perebinha vai se despedindo aí da galera. O próximo episódio tem muito mais. Lembrando que no primeiro link você adquire esse super pet pra EA e FC. Aliás, pra PES 2021. É o mar completo do mercado. 100% atualizado. E você comprando aqui tem tutorial de instalação. Tem suporte via WhatsApp. Tudo comprando por esse link. Não esquece. E são mais três meses de futuras novas atualizações. Totalmente de graça. Tamo junto é nóis. Tem mais pets aí nessa lista. Caso você não tenha o PC e não queira jogar o PES 2021. Valeu e até mais.